Abertura Abertura Fala nação Ombro Negra, que golaço do Thiago Maia, cara, tira muita onda E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mercado da bola, né? Arrascaeta, Flamengo, contrata aí um atacante de 19 anos E o Flamengo tá de olho em um goleiro, goleiro do Santos Vamos conversar sobre o mercado da bola, tá? Vamos falar também sobre o Bandeira de Melo, que conseguiu suspender a sua punição Vamos falar sobre o Tolkien, que tá vindo aí do time do Flamengo O Flamengo vai conseguir arrecadar um dinheiro legal com essa criptomoeda E também vamos falar sobre o Flamengo Seleção, né? Tudo bem, o Flamengo não tá jogando mais nas seleções sul-americanas O Flamengo tá indo muito bem Gol do Everton Ribeiro e gol também do Arrascaeta e boa partida do Gabigol É isso, nação Essas e outras que a gente vão encontrar agora na Flágio TV Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo Dão Futebol Que é o melhor aplicativo pra futebol no celular Lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo E vamos pras notícias, que é o que interessa E falando sobre o Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo Que tinha sido punido por 90 dias Que tava acarretando ele não poder concorrer Nos próximos 5 anos a eleições no Flamengo pra presidente Não poderia também votar em quem ele quisesse Ele conseguiu aí a suspensão dessa punição Ele tinha sido punido por declarações em entrevista E falando sobre os meninos no Ninho do Urubu E isso acarretou aí nessa suspensão Se eu não me engano ele falou que se ele estivesse lá Não ia acontecer o acidente E aí acarretou dele ser punido Quando ele entrou com efeito suspensivo O presidente do Conselho de Administração do Flamengo Bernardo Amaral Ele acatou esse pedido aí de suspensão Ele não vai ser mais punido Caiu por terra essa punição de 90 dias Porque ele enxergou que não houve a violação do estatuto do clube E por causa disso ele não deveria ter sido punido E aí ele tirou essa punição E agora o Eduardo Bandeira de Mello vai poder concorrer à presidência Mesmo ele não querendo Ele já falou que não quer concorrer Ele quer só votar Mas ele ganha também o direito de votar no candidato que ele quiser Tá bom? Então é isso galera O Eduardo Bandeira de Mello tinha sido suspenso Muitos gostaram, muitos não gostaram E agora ele conseguiu novamente o seu direito político no Flamengo De concorrer e também de votar Queria saber sua opinião Coloca aqui nos comentários por favor Porque é um tema meio polêmico Agora vamos falar sobre o mercado da bola Vamos falar sobre Arrascaeta Sobre a busca aí do Flamengo por um goleiro E também sobre a nova contratação do time do Flamengo O atacante 19 anos que veio do independente de Medellín Chamado Camilo Duran Vamos começar aí pelo Arrascaeta Segundo o Jornal Extra As tratativas para a renovação do Arrascaeta Estão se arrastando um pouco Devido àquele probleminha dos 25% Que o empresário dele quer que a gente compre O Flamengo já acenou aí para aumentar Por em torno de 40% o salário do jogador E agradou o jogador e a staff do atleta também Sendo que o Daniel Fonseca Que está representando o atleta aí Que já acompanha ele aí Desde que ele é pequeno Ele quer que o Flamengo compre os 25% Que daria em torno aí de 30 milhões de reais Junto com os impostos Daria em torno de 42 milhões de reais A aquisição do restante dos 25% O empresário dele acena Com a possibilidade de pagamento Estendido pelos próximos 4 anos Mas o Flamengo bate o pé E diz que a parte financeira está pesando Diante dessa pandemia Então o entrave continua em relação aí Ao valor de compra dos 25% do atleta O empresário está forçando que o Flamengo Compre o Flamengo Por enquanto não quer comprar Devido à parte financeira Tá bom? Mas o que pretende, segundo o Jornal Extra É após essa partida aí Da seleção do Uruguai Das eliminatórias do Uruguai Que estão jogando aí As seleções sul-americanas Fechar o acordo com ele E selar essa renovação Porque o jogador merece O Flamengo entende isso Sendo que esse entrave financeiro É o que está mais causando aí Essa demora na renovação Na assinatura Da renovação de contrato do Arrascaeta Falando agora sobre a nova contratação do Flamengo O Camilo Duran Ele veio do Independente de Medellin É um atacante de 19 anos A princípio ele vem Para ficar lá no sub-20 Mas se ele mostrar serviço Vai ser aproveitado no time Profissional rubro-negro Tem muita velocidade esse atacante E vai dar muitas alegrias A nação rubro-negra Se ele desempenhar um bom futebol Como fez o Independente de Medellin Lá da Colômbia E agora falando sobre a busca do Flamengo Por um goleiro Segundo o portal FlaWeb O Flamengo estipulou aí Gastar em torno de 27 milhões e meio de reais Na aquisição de um goleiro Vide a situação aí Do Diego Alves Diego Alves sempre tem algum problema ali E fica no departamento médico Por muito tempo O Flamengo tinha renovado o contrato com ele Até o final do ano E realmente é uma incógnita Se o Flamengo vai renovar ou não Com o atleta Diante dessa situação O Flamengo está buscando outros goleiros Um deles que está na mira É o João Paulo lá do Santos Que fechou o gol contra o time do Flamengo E se não fosse ele Teria sido uma goleada assim Muito, muito, muito maior Do que foi Ele é um jogador De muito talento Um goleiro assim Espetacular O cara Poderia vir Na minha opinião Eu não Iria Me desfazer do Diego Alves Deixaria o Diego Alves Por mais uma temporada Mas Se pudesse Traria O João Paulo O Santos Vai ser uma situação parecida Com o que foi Com o Bruno Henrique O Santos Não vai querer liberar ele fácil Porque ele é ídolo Da torcida do Santos Sendo que Tem que ver também O que é melhor Para a carreira do goleiro Assim como foi Com o Bruno Henrique Vir para o time do Flamengo O melhor Para o atleta É vir Para o time do Flamengo Para o João Paulo É vir Para o time rubro-negro Porque é que ele tem visibilidade Vai ganhar um salário melhor E o Santos Precisa sempre de dinheiro O Santos sempre está Numa situação complicada financeira Então vamos aguardar Tá É o nome aí Que Está ventilado Que o Flamengo Está de olho E a gente realmente Tem que esperar As coisas melhorarem um pouquinho Ver qual vai ser A definição Em relação à situação Do Diego Alves Mas independente Se o Diego Alves For ficar ou não Queria que ele renovasse Pelo menos por mais uma temporada Não é o melhor goleiro do mundo Mas é um ótimo goleiro Várias vezes ali Cara a cara Com o atacante adversário Ele consegue fechar o ângulo Tem os seus defeitos Mas eu não dispensaria ele Deixaria ele Pelo menos por mais uma temporada Vindo ou não Outro goleiro Queria saber a sua opinião Coloca aqui por favor Nos comentários E quando a gente fala Que o Flamengo É uma seleção Não é mentira Você vê aí Jogos das eliminatórias Flamengo Marcou em dois jogos Ah Pedro Foi a seleção Mas beleza Mas foi jogador do Flamengo Para mim É o Flamengo Que está marcando o gol A Rascaeta Marcou contra o Peru Um belo gol Que ajudou aí A equipe do Uruguai E o Everton Ribeiro Marcou para a equipe do Brasil Um belo gol Parecia até O símbolo da Bundesliga O cara chutando ali Ele fez um movimento Plástico Elástico E conseguiu fazer o gol Pela seleção Que deu A vitória contra o Chile Que também tem Lá o Isla Então a gente vai Vendo os jogos Das eliminatórias Eu particularmente Não gosto de ver Jogo da seleção Isso aí Sempre falei com vocês Mas quando eu vi Que o Everton Ribeiro Estava lá E o Gabigol Estava jogando também Falei beleza Vale até a pena ver Porque pelo menos Tem algum jogador do Flamengo E aí o Brasil Ele conseguiu O Brasil está arrebentando Está lá na frente Lá nas eliminatórias Com certeza vai para a Copa do Mundo E pelo menos Dessa vez o Tite Botou para atuar Os jogadores do Mengão E é isso galera Seleção Seleções aí Pela América do Sul Recheadas De jogadores Do Flamengo E falando sobre Token Tem muitos clubes Lançando moedas Tokens Moedas virtuais E o Flamengo Pretende também Lançar uma moeda virtual O Flamengo Vai conseguir arrecadar Bastante dinheiro A previsão É de 30 milhões Por ano Com essas moedas Mas a gente Que conhece Criptomoedas A gente sabe Como funciona Lançamento da moeda Tem um valor Daqui a um tempo A moeda valorizando Pode dobrar Triplicar Aumentar em várias vezes A porcentagem De quando você comprou Você comprou Por exemplo Ela 50 reais Daqui a pouco Ela pode estar 150, 200 É parecido com uma ação Na bolsa de valores E isso vai ajudar Muito o clube Na arrecadação Porque financeira A parte financeira Do Flamengo É uma parte saudável Mas diante Dessa pandemia Todos os clubes No mundo Tiveram as suas finanças Afetadas Vide o próprio Barcelona Lá da Espanha Valeu Nação Ombro Negra Tamo junto Fiquem com Deus Até a próxima E fui Tiveram as suas finanças E aí Tiveram as suas finanças